Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha no que o nosso Mr. Baro trouxe pra nós de interessante essa semana, né? Essa quinzena, na verdade. Bom, gente, lembrando que a cada 15 dias, né? Uma semana sim, uma semana não, né? Ele aparece aqui, ó. Então tá... Ih, rapaz, que droga. Sabe por que eu falo aqui, droga? Esse planeta aqui, Plutão, só se for mais C8 pra cima, tá? Não tem como chegar aqui antes. Puta, então minha continha vai ser a zero. Não, posso lá, vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá, que temos aqui. Deixa eu ver um relay mais desocupado, né? Vamos ver aqui, ó. Tem um relayzinho aqui, mais desocupado aqui. Vamos lá, nesse aqui, no calmo ali. Ai, rapaz, que será que vai vir? O que acontece? É mais C8 pra cima pra entrar nesse relay. E minha continha vai ser a zero, não dá pra acessar lá. Que será que... Eu vou ficar feliz, se vir coisas boas, mas fica aí triste se vir coisas muito boas, cada vez eu vou contar a continha. Vamos lá ver aqui o nosso baro. Rapaz, eu cheguei primeiro aqui, ele foi? Verdade. Ele tá chegando sempre aqui, gente, às 10 da manhã, tá? Puta, já são 10, aparentemente, né? Vamos ver o que você tem, baro. Vamos ver o que esse malerito trouxe interessante. Já chegou. Baro, baro. Vamos ver o que tem aqui, né? Vamos ver o que isso é baro. Vamos ver se a gente vai contar. Olha. Interessante. Eu gostei aqui, ó. Bom, o que temos aqui? Ah, isso eu não sabe. O que? Rabiscos de jave. Jave. É, é uma decoraçãozinha. Opa, é. Rapaz. Negócio nas baguncinhas aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha. Eu vou comprar essa estampa aqui, porque eu tenho um pouquinho de Ducati. Vou comprar aqui só pra... Depois eu vou ver o que seria isso. Bom, vamos falar dos nossos mods. Escopeta. Capacidade do... Ó, isso é bom pra colocar na fantasma. Mas a fantasma tem bastante munição. Interessante. Não é aquele mod, assim, que você fala, nossa, extraordinário e tal, entendeu? Mas, quem não tiver... É, 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 pelo menos. Vamos ver esse aqui. Aí sim, dano crítico. O que que tá? Agora, gente, você pode colocar esse mod aqui. Seria bom... Pra se colocar na sua... Na sua fantasma prime. Ou outras armas, tá? Legal. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Temos aqui, ó. Esse aqui. Ah! Esquece. Eu tenho 30 desse mod. Então é fácil de pegar, tá? É corte. Rapaz, tem umas arminhas interessantes, hein? Mas, ó. É fácil de pegar. Não vale a pena. Eu peguei 30. Tá? Então não vai ser tão difícil de pegar assim nas missões. Show? Depois eu vou tentar dar uma olhadinha onde que cai esse mod aqui. Bom, aí temos aqui as nossas bugiangas de sempre, né? Que aí cauda pro seu seguidor. Gracata Prisma. Rapaz, sabe que eu gosto de jogar com essa arminha aqui? Tem a Gracata Gêmeas. Eu coloco na minha conta maestria zero. É um lançador de emprego aí. Tá? É uma arminha interessante. Mas pega, tá? Porque acontece. É pra maestria. Beleza? Rapaz, barro 610 Ducati. Rapaz, bicho, tá enfiando a faca, é? Bom, temos aqui um mod de rifle. Dando contra facção, né? Contra corpos. Vale a pena pegar. Também cabe na Ogres. Na Ogres também cabe. Interessante, tá? Não deixe passar não, tá? Esses dois são interessantes. Esse aqui, confesso que eu até deixaria. Na falta de Ducati, eu pegaria esses dois principalmente, tá? Aqui temos... Que diabo? Nossa, rapaz. Não sei nem o que é isso aqui. Nem tô vendo. O que é? Destaque-se dos demais com esse Kitter. Rapaz, não dá nem pra ver. Eu, rapaz, não tô cego. Eu não sei nem onde tá esse bagulho dele, mas tudo bem. Vamos lá. Ah, isso aqui eu já gosto. Isso aqui, ó. É um skin pra nossa cimitar, né? Cimitar. Eu acho bacaninha esse prateado aqui. Eu uso bastante. Eu acho bonito isso aqui. Aí você pode vermelho, azul. Eu acho legal. 210 Ducati, tá um precinho razoável. Aí temos a nossa capa de caminhão. Rapaz, é lona de lavar rápido isso aqui. Rapaz, é muito feio isso aqui. Deixa pra lá. Super vandalizada. Hum... Tá, isso aqui vai ser... Vai ser 14? Rapaz. Bom, pode ter que pegar, tá? Maestria. A arma, né? Então tem que pegar. Não pode deixar passar, não. Aí temos mais o que aqui? Um chifre, né? Diadema, rapaz. Ali, ó. Eu tenho uns amigos que moram em Diadema. Aí, ó. Aí, ó. Diadema, rapaz. Um chifre pra quem mora lá em Diadema, será? Sei não, hein? Bom, temos aqui uma sugatra. É um baguinho que vai na ponta da arma aqui, rapaz. Nem pra ver, tá? Bem... É um detalhe. Aqui temos aqui também o glifo. Que eu acho uma coisa muito bocó isso aqui, mas tudo bem. Aí temos aqui o kit, né? Peitoral. Aí, ombreira. Isso aqui eu pus na minha Ivara. Eu achei bacaninha isso aqui, ó. Tá? Aí você tem aqui, ó. E também nos pés. Beleza? Ó. Tá? Isso aqui é bacaninha. Peitoral, ombreira e também no pé aqui. Aí tem a skin da mesa. Mais ou menos isso aqui. Depois temos aqui, ornamento. Mais uma buginha que eu tenho colocada na sua nave lá, pra decorar ela. Até que vim, hein? Sem Ducati, até que, né? Né? Beleza? Dá pra usar isso aqui também. Tiberon. Aqui já é skin da Tiberon. Ah, eu não comprei esse aqui, ó. Deixa eu ver o que mais temos aqui também. Aí tem uns caços aqui, ó. Eu tô montando um cantinho da minha nave lá. Mas não nessa conta. Na conta mais se é 10. Então eu comprei cinco de cada um. Tô fazendo tipo um... Tipo um Star Wars lá. E aqui temos aqui... Eu acho legal, hein? Essa skin aqui, ó. É, Cossin Ducati. Eu comprei. Achei bacaninha essa aqui, ó. Tá? Pra você colocar na sua... Qual é a swing que é essa aqui? Na... Você vai em qualquer uma? Esse visual é alternativo pra... Pra qualquer a swing. Olha aí, ó. Olha lá, gente. Olha lá. Esse visual é alternativo pra qualquer a swing. Ô, vale a pena. Acho bonitinho isso aqui, rapaz. Não sei se eu tenho mau gosto, mas eu achei bonito. Beleza? E por último aqui... Sempre tem essa efêmena aqui, rapaz. A faz. Sempre tem essa bungeira na dele aqui. E aqui... Pra fazer a jornadinha Areia de Naros. Tá? Aproveita, você leva um... Um... O limbo lá pra escanear e tal, entendeu? Congela os bichos pra escanear. Tem um monte de cavate pra escanear. Leva o Helios também, tá? Não esquece disso aí. Eu usaria o limbo. Congela os cavates lá, usando o 4. Apanho full alcance. Full alcance com o mínimo de dano possível. Aí você congela ele e sai escaneando. Dá pra fazer bastante. Ou você pode ir lá em Deimos. Na missão de... Missão ali... Terror em... Sobrevivência. Não assore no alarme. Entra na missão. Não assore no alarme. Vai vir um cavatezinho lá. Você escaneia ele também. Valou, gente? Bom... O que tem muito interessante aqui, resumindo... Esses dois mods. Tem uns três, tá? Mas... Esses dois principalmente é bom. As duas armas, né? Então você vai ter que pegar aqui, ó. 200... 400... Uh, rapaz. Você vai precisar de bastante Ducati aí. Vai dar uns dois mil Ducati. Esse nego de Sassbundi Ganga aqui, tá? Os dois mods e as duas armas. O resto... Dá pra esperar pra vir outra vez se você não tiver Ducati. E aí eu gosto dessa skin da nossa Shwing. E também da nossa Cimitar. Falou, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. E se você ficou até aqui, né? A gente queria convidar você a partir das nossas livezinhas. De segunda a sexta. A partir das oito horas. Sábado também tem uns horários que faz live. Não é sempre, mas... Quase sempre por enquanto, né? Mas domingo acabou a nossa live. Domingo já chega. Domingo eu tenho que descansar. E sábado às vezes faço live, mas... Quando tem alguma coisa nova a gente vai fazer live também. Mas, com certeza, de segunda a sexta, das dezoito até as vinte e três horas. Estou fazendo live. Tem sorteio. Tem clã. Tem Discord. Então você tá precisando de um clã aí. Nosso clã tá completinho. Você pode vir aqui e ficar à vontade. Eu só tiro do clã se ficar um mês sem jogar. Caso contrário, você pode ficar à vontade lá. Falou? Dá pra fazer troca com as pessoas. E aí fica ao seu critério. Falou? Deixa eu ver no vídeo. Aproveita aí e pega o mod, tá? Esses dois modzinhos aqui são muito bons. Até mais. Valeu, deixa eu ver aqui no vídeo. Até mais. Tchau.